Tu não faz ideia do que aconteceu até a gente encontrar a nossa próxima casa. É uma história muito maluca. Quem tá nos acompanhando no Instagram viu que a gente ia sair dessa casa essa semana e a gente não tinha pra onde ir ainda. Então, vocês sabem que a gente tá pulando de casa em casa, que a gente casou sem casa e que a gente tá morando no mundo. Porém, deu umas tretas aí, a gente gravou num outro vídeo que a gente vai deixar aqui que os nossos planos não deram certo e a gente teve que mudar o nosso destino. Só que aí a gente tava muito em cima da hora e a gente começou a procurar casas e não encontrou, porque estamos numa alta temporada. Praia, né? Pra quem não conhece Santa Catarina, é temporada total. Caneirão, mais lotado, mais caro. Meu Deus, como fazia pra achar uma casa? Exatamente em janeiro, meu pior mesmo. Até pra dar um... Tá cedido. Até pra dar uma dica legal pra vocês, que é a forma que a gente procura as nossas casas pra aluguel por temporada. Então, a gente fez as seguintes procuras. Airbnb primeiro, a gente sempre começa procurando no Airbnb, que é a plataforma que a gente sente mais confiança e que realmente tem as longas estadias, tem o tempo que a gente precisa, né? Depois, a gente procurou no OLX, que existem várias pessoas alugando diretamente ali, né? A terceira forma foi as imobiliárias mesmo. Mesmo a gente sabendo que é difícil o aluguel mensal, a gente procurou, porque a gente normalmente queria essa casa. Procuramos na plataforma Zap, que é bem parecida com o OLX, mas foi a que a gente menos teve opções, realmente. Procuramos no Booking. A gente sabe que o Booking é mais focado em hotel e pousadas, mas existem também as casas de temporada. Tinham opções bem legais, mas não com as disponibilidades que a gente precisava. Um outro lugar bem legal que a gente procura são os grupos de Facebook. Então, a gente tá aqui na região de Garopaba, de Ibiraquera, eu vou lá, procuro o grupo de Ibiraquera, moradores, aluguéis, passeios, e jogo lá o meu pedido da minha procura. E aí sempre tem as pessoas moradoras locais, que tem disponibilidade, acabam entrando em contato. E uma outra forma que a gente gosta muito de fazer é falar com as pessoas. Então, como a gente já tá aqui há mais tempo, né, talvez não dê pra todo mundo isso, mas nós estamos aqui há mais tempo, então a gente começa a conhecer as pessoas daqui e aí, cara, falamos pra nossa vizinha o que a gente tava precisando, o que a gente tava buscando. Falamos pro dono da nossa casa o que a gente tava buscando. Falamos pro outro vizinho da frente, começamos a jogar isso, comunicar pra galera daqui, que a galera daqui é quem conhece as pessoas daqui e aí vão saber as disponibilidades de casas, né. E uma última forma que a gente procura também é a gente fez um anúncio no Instagram, né, a gente fez um cartazinho assim mesmo, um layout de uma casinha, a gente coloca a nossa casinha ideal dos sonhos ali sempre, né, no nosso anúncio. Na foto. Na foto do nosso anúncio. Bota ali, procura-se, casa, de xx tempo, na região tal, e o nosso contato, pra entrar em contato, a gente usa nossas redes sociais ali, né, os Instagrams pessoais e também o do projeto pra divulgar a nossa pesquisa e ver se surge alguma coisa pra nós. Então, esses foram todos os meios que a gente usou pra procurar a nossa casa e a gente procurou. Quantos tempos que a gente tava procurando? Ah, muitos dias, né? Duas, três semanas, acho. Duas, três semanas. Com intensidade. Com intensidade. Mas teve uns dois, três dias, que eu lembro, assim, que foram muito intensos. A gente começou a procurar muito, 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 mas começou a ser uma procura um pouco exagerada. Uma procura mais no desespero, sabe? Não era aquela procura confiante de, ah, vou dar uma olhadinha aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Era uma procura, tipo, preciso encontrar a minha próxima casa. A pessoa dava aquele tilt, sabe? E daí a gente acabou percebendo que a gente tava muito no esforço e também naquela sensação de desespero, né? Naquela sensação quase de escassez, né? De eu não tenho a próxima casa. E a gente tava vibrando isso como realmente trabalho com energias, sem o quanto isso pode ser prejudicial na procura. Junto nessa loucura toda, a gente fez uma manifestação pelo Tata Hiren, que é uma meditação, onde a gente imaginou a nossa casa perfeita, a gente se conectou em encontrar essa casa e largamos pro universo. Mas a gente tava nessa busca desenfreada e percebeu que essa energia não tava legal. Então a gente resolveu entregar. Entrega pro universo, sai da ansiedade, sai da preocupação, né? No outro dia de manhã, eu tirei uma cartinha pra saber como seria aquele dia. Quem acompanha a cavitinha, tá ligada nas cartinhas, né? No ritual matinal dela. No ritual matinal sempre tem uma cartinha do oráculo que nos traz uma mensagem. E naquele dia, eu trouxe... O que foi? Eu rio da carta já, né? Ah, tá! Trouxe a carta da abundância. Essa carta é a carta que eu mais me identifico, que eu mais amo no baralho. Então, eu deixei acontecer. Eu acreditei que aquilo era o sinal realmente de abundância. Mas antes teve outra carta, né? Ah, nos dias da procura desenfreada, foi muito engraçado. A gente tava aqui com a cabeça na procura, na procura, na procura. E a Cacá fez o ritual dela, me chamou. Mário, vamos tirar uma carta agora pra nossa casa. Aí ela pegou, faz aquela concentração, aquele negócio lindo, assim, tirou a carta. A carta é... Para de pedir isso, por favor. Para? Só por hoje? Para? Tipo, o universo tava nos falando pra gente parar aquela pesquisa enlouquecedora. Ok, depois que a gente resolveu parar, entregou pro universo, veio a tal carta da abundância. O que aconteceu minutos depois? Recebemos contatos de uma pessoa que a gente tinha conversado, que era o Francis da Feira Orgânica. Quem vem nos trazer a feira, nos mandou alguns contatos que ele conhecia de casas aqui em Ibiraquera. Lembra que a gente conversou com todo mundo mesmo. Qualquer possibilidade que tinha da gente falar, cara, estamos precisando de uma casa, a gente fala. E aí veio. E aí veio. E o que aconteceu? Eu entrei em contato com esses contatos e as casas eram abundantes. Tipo, abundantes. Eram casas dos sonhos, parecia capa de revista. E daí a gente até brincou com o universo. Pô, universo, tá abundante demais pro nosso orçamento mensal, né? A gente tem que alugar por dois meses. Mas ok, deixamos, seguimos naquela vibração mais positiva, mais tranquila, mais entregando e sabendo o que ia acontecer. O grande lance até foi que a Cacá, a Cacá que tava conduzindo muito isso, né? Com a galera batendo papo e tal. E aí começaram a vir essas casas, sério, umas casas incríveis, com preços justos, né? E ela não fez aquele bloqueio do tipo, não, não posso pagar por isso, nem vou conversar muito com essa pessoa. Não, foi lá, bateu papo, conversou, sabe? Lidou bem com aquilo, né? Foi abundante naquela oferta também. Presta atenção nos sinais, né? Se a cartinha da abundância veio naquele dia, tinha alguma ligação. Então, continuei sendo abundante, conversando com aquelas pessoas. E a gente tinha naquele mesmo dia uma visita pra fazer numa casa que a gente tinha conseguido pra fevereiro. Estávamos felizes que pelo menos fevereiro a gente tinha uma casa. Em janeiro a gente se vira depois, né? Em janeiro a gente se vira. Na hora de sair pra gente fazer a visita da casa, começou no temporal. Temos imagens do temporal no tempo. Ah, tem imagens mesmo. Fechou o tempo. Fechou o tempo. Não teve jeito. Ok. Como a gente sentiu que as coisas estavam no fluxo e tudo acontece realmente como tem que acontecer, a gente sabia que aquilo era um sinal do universo. Então, ok, não vamos visitar a casa. Ficamos em casa. E o que aconteceu? Nesses contatos que eu estava conversando surgiu uma proposta. A pessoa que estava com a sua casa vaga ainda, uma casa linda, maravilhosa, nos fez uma proposta pra gente ficar dois meses exatamente no tempo que a gente precisava por um preço que a gente podia pagar, que estava dentro do nosso orçamento. e a casa, assim, tudo a ver com a gente. Num lugar que a gente amou, é incrível. Deu no fim. A nossa pesquisa deu certo. E essa é toda a historinha, gente, de como aconteceu, né, pra gente achar essa nossa outra casa, que na verdade a gente disse que a gente não achou a casa. A casa nos achou. A casa nos achou. Porque foi uma coisa tão louca, assim, de todo mundo pensando, cara, o projeto vai estar o mês que vem. Todo mundo. Semana que vem tu sai dessa casa, e aí depois o que vai fazer? Ah, não sei. Como assim não sabe? E a gente, ah, deixamos, vamos deixar acontecer. E que aconteceu. Mais uma vez 2020 dizendo, relaxa no teu planejamento, meu cara. Mas essa história de hoje, a gente quis passar essa inspiração também de confiança. De confiar que as coisas acontecem como tem que acontecer. e às vezes dá uma soltadinha, não ficar naquela pressão, naquela ansiedade, naquela preocupação. E o teu sentimento ajuda muito também nessa procura. E agora, sobre a luz que bate em nós. A gente tem que encerrar esse vídeo. A gente quer agradecer aí todo mundo, esse é quase, quase o último vídeo da temporada, que seria de Ibiraquera, mas que agora fechou a temporada da Casa Viva, porque a temporada de Ibiraquera vai continuar acontecendo, porque nós vamos ficar em Ibiraquera ainda mais dois meses. E então já sabe, é aquela coisa. Se inscreve. Se inscreve aqui. Se inscreve aqui. Curte. Faz aquela parada toda. Compartilha esse vídeo com quem tu acha que precisa escutar essa mensagem aí também, quem quer nos acompanhar, que a gente vai seguir. Até o próximo vídeo.